Olá pessoal, Cristiano da Crescer Engenharia, agora indústria de automação. Então é o seguinte, o que vem acontecendo aqui na empresa? Talvez quem acompanha mais o canal e a sequência dos vídeos vê que cada vez mais a gente está criando produtos, né? E os nossos clientes, alguns deles, estão querendo confidencializar esses produtos, né? Querem garantir que o produto não seja copiado ou pelo menos dificultar isso, né? Em relação ao código também, tá? Então a gente fez uma pesquisa e como a gente entendeu que não tem muito material em português que facilite para a gente desenvolver essas proteções, então a gente está criando essa sequência de vídeos. Então só para dar um exemplo aqui, né? O que a gente está criando, deixa eu conectar meu outro vídeo aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. É... Câmera... Aqui. Ali. Então aqui, ó. Aqui um exemplo, ó. Então esse aqui já é um produto, né? Que o nosso cliente, ele não quer que seja muito fácil copiar. Então tá ali o meu controlador, né? E a gente vai proteger para que esse código não seja lido, né? Então esse é um exemplo. Aqui tem um outro exemplo de produto. Deixa eu ver aqui. Enquadrar bem, né? Aqui tem um produto aqui que a gente está... Não montou ainda, né? Aqui tem mais... Tem mais esse aqui, ó. Então também a gente não quer que seja muito fácil a cópia, né? Ok? Então esses são os exemplos aí que a gente vai... Que eu vou mostrar para vocês, né? Como é que... Como é que a gente protege esse projeto, né? Tornando ele mais... Mais robusto. E até de uma maneira mais profissional de fazer a carga do software, tá? Então o que eu vou falar? Vou mostrar como gravar o bootloader. Né? Como proteger o código. E aí no final, eu tentei desenvolver sem precisar desta placa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Sem precisar dessa placa aqui, mas cheguei à conclusão ao final que o ideal é adquirir esse módulo aqui. Tá? Então esse aqui é o primeiro vídeo explicando o que a gente vai montar. E aí vai seguir a sequência dos próximos vídeos aí, mostrando como usar o Extreme Burner, tá? E utilizar esse hardware aqui que eu mostrei para vocês. Grande abraço! E aí vai seguir a próxima.